E aí, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Raista Vitorino, sejam bem-vindos aqui ao canal. Parando aqui, na verdade, vou começar a preparar aqui o caça-os-ovos pro meu filho. Ele ainda tá dormindo agora, são sete e meia da manhã, exatamente sete e trinta. E aí, vou mostrar pra vocês algumas coisas que eu comprei pra caça-os-ovos e algumas coisas que eu mesma fiz. Então, bora lá começar. Primeira coisa, pega a fixa aqui no meu... Primeira coisa que eu comprei, tudo que eu comprei pelo Mercado Livre, gente. E aí, comprei essa cestinha aqui e um coelhinho, ó. Você pode ver que tá até fechado, né? Aí, vou mostrar um pouquinho tudo. Algumas coisas, só rasguei esse mesmo pra ver se tinha vindo correto, né? Aí, peguei esse coelhinho super fofo. Olha que coisa mais linda, gente! O meu filho tava me pedindo um coelho, assim, de pelúcia, porque ele gosta muito de pelúcia. Eu mostrei no outro vídeo, né? Gente, tipo, ele tem vinte e três pelúcia, com essa aqui agora, vinte e quatro, né? Ele ama pelucinhas aí, olha que fofinho. Acho que ele ia adorar. E aí, é isso que eu não, uma pelucinha de coelho, né? Eu ia comprar um cestinho normal, só que o que que acontece? Eu não tava achando muito legal. Aí, eu comprei esse daqui, ó. Eu acho que vai ficar bom, ó. E depois, dá pra usar pra outra coisa, mas eu acho que ele vai ficar bem legal. Tem aqui, ó, esse tecido que remove. Não sei se fica mais legal assim, ó, sem o tecido. O que que vocês acham? Só, deixa eu tirar aqui pra ver como que fica. Olha, eu gostei mais assim, ó. Ficou mais chocolate. Deixar assim, sem o tecido. Aí, vem o tecido aqui, ó, em elástico. Enfim. Aí, aqui, montar cenário aqui pra ele achar o coelho. Ou levar o coelho pra ele não ser ainda, gente. Eu tô bem, sem dúvida. Aí, comprei mais coisas aqui. Esses daqui são chocolates. Aí, o que que eu pensei? O meu filho ama Kinder Ovo, gente. Ele adora Kinder Ovo. E nem é pelo chocolate, é pelos brinquedinhos que vem dentro, né? E aí, comprei uma caixa de Kinders dos Minions. E eu acho que ele vai adorar. Vamos ver aqui. Tu compra pelo Mercado Livre, por conta de eu, tipo, tô decidido fazer caça aos ovos. Mas, de repente, e aí, chega muito rápido, né? Gente, 12 Kinder Ovos. Ele vai adorar, gente. Ele ama os Kinder Ovos por causa dos bichinhos que vem dentro. Eu até entendo, né? Porque é umas coisinhas bem legais. Esse daqui é só dos Minions. Eu podia ter comprado por aqui, só que eu não ia achar de um único tema. Aí, eu comprei mesmo na internet. E eu uso uma caixinha aqui, ó. Nem abri, ó. É um ovo da Páscoa da Hot Wheels. Ele tem um bocadinho, porque ele gosta bastante também. Aí. Gente, tá vendo a cara dele quando ele achar essas coisas. E ele tá bem animado. Ele já sabe... É, meio que sabe que eu tô preparando a caça aos ovos pra ele, né? Ele viu eu cortando algumas coisas, arrumando algumas coisas. Então, ele já sabe. Mas, ele não sabe que eu comprei os ovos e nem nada desse aqui. Aí, comprei balões ontem. Balões brancos. Vem sem onde eu vou colocar isso. E agora, eu vou mostrar pra vocês as coisas que eu mesma fiz. Né? Eu fiz esse molde aqui, ó. Com papelão. Porque, veja bem. Eu ia comprar as patinhas pra colar ou mandar imprimir. Só que uma folha A4 daquelas grande é R$10,00. E ia ficar muito caro. E assim, dá pra não fazer várias patinhas. E ficou bem mais barato, né? Aí, eu fiz uma tiarinha pra ele. De coelho. Inclusive, até os outros. Vou deixar a foto pra vocês verem. Fiz esse... Deixa eu fazer aqui com coelhinhos também. Gente, Pinterest, tá? O Google acha de tudo. Aí, deixa eu ver o que é mais. Aqui, ó. O que eu tava fazendo. Fiz as cenouras de origami. Pintei. E... Coelhinhos assim, ó. Igual aquele do outro que eu mostrei que tá... Cinto assim. Aí, fiz várias cores. Fiz setinhas aqui. Tentei tirar. Isso aqui é post-it, gente. E aí, alguns recadinhos em inglês, espanhol, que ele fala. E... Em português também. Eles passam. O que eu tenho aqui pra mim fazer as patinhas são de taguache. Aí, eu não sei se vai ficar... Eu acho que não acho, não. Depois dá pra limpar com facilidade. E é isso. Bora preparar as coisas aqui agora, antes de ele acordar. Gente, eu não enchei tanto o balão. Acho que deu uns 20, mais ou menos. Aí... É bem bonito isso, olha. Muito bonito. Eu amei. E os ovos aqui, eu vou tirar. Gente, a Edson vai ficar muito feliz com isso. Tirar daqui da embalagem. Deixa eu colocar aqui dentro só pra... Prontinho, ó. Ficou bem cheio. Aí, vou começar agora a fazer as pegadas no chão e esconder nos ovos. Gente, eu tô muito feliz por poder fazer isso daqui. Porque o ano passado eu queria ter feito. Mas como ele tava muito pequenininho, não ligava tanto assim pra coisa assim de Páscoa. Aí, eu não fiz. Mas esse ano... Na hora que ele acordar, aí vai ter uma bela de uma surpresa. Gente, trouxe algumas coisas pra cá. O que eu vou fazer? Primeiro, eu jogo esses papelzinho aqui dentro, ó. Tem bastante papelzinho aqui de recorte. Tem mais. Tem mais. Tem essas bolinhas aqui também que eu coloquei exatamente pra isso. Deixar assim, bem cheio. Aí, coloco o coelhinho aqui. Um balão. E coloco aqui, ó. O ovo dentro. E aí, ó. Pego um coelhinho aqui. Põe o outro aqui. O mesmo papelzinho dentro, né? E aí... E aí... Coloco a cenourinha. E assim... Aí, vamos colocar aqui embaixo. E aí, ó. Ele sai ali, vem, acha as pegadas e encontra o cestinho aqui. E aí, vem, acha as pegadas e encontra o cestinho aqui. O quarto finalizado. E eu coloquei um aqui, aqueles que eu mostrei aqui na cama. Os balões. Coloquei um dentro da barraca. Um ali. E outro ali. Gente, escondi todos os Kinder ovos. E aí... Vou esconder o último agora. Vou esconder no meio daquele... Daquelas letras aqui do nome dele. E terminar de fazer as patinhas aqui. Gente, vocês viram? Aguardem. Coloquei ali atrás. Tem ele dentro. Tem ele ali embaixo. Ficou assim. Aí, agora... Eu vou esperar só mais uns... Cinco minutinhos pra tinta terminar de secar e vou acordar ele. Tem alguém dormindo por aqui. Eu vou acordar. Eu vou acordar. Good morning. Wake you wake. Wake you wake. Happy Easter. Que dia que é hoje? Easter. É Páscoa? Uhum. Bora pentear esse cabelo? E... Pra começar... Pra você ver a surpresa que passaram por aqui? Será? Já gravar. Edson, tá muito bonito. Vem? Ó, segue aqui essas pegadas no chão. Segue essas. Essas. Pra onde que elas estão indo? Pra você parar. Vai. Vai? Pra onde que elas estão indo? Olha. Olha isso. Eu peguei. E essa cesta? Você não vai pegar pra você não? Deixa o coelho aí dentro. Coloca o coelho aqui dentro, ó. Tem um Kinder Ovo aí dentro. Segura a sua cesta. Tem mais... Deixa aí dentro, ó. Tem mais coisas pra você procurar. Olha o tanto de pegada aqui no chão. Coloca aqui dentro. Leva a sua cesta com você. Leva a sua cesta. Agora segue as pegadas aí, ó. Vamos ver pra onde que vai agora, hein? Ó, tem uma aqui parando aqui na sua cama. Número 2. Sobe em cima da sua cama pra ver se tem alguma coisa aí. Procura no meio das suas pelúcias. Será que você vai encontrar alguma coisa aí? Tem coisas aí na sua cama. Dá uma procurada. Solta aqui. Dá, mamãe, aqui a cesta pra você. Procura embaixo das pelúcias. Tem algum lugar aí? Vou te dar uma dica. Tem dois... Tem duas surpresas na sua cama. Tem um balão? Não, no balão não. Tem duas surpresas. Porém, perto da morelinha. Onde será que tá? Ó, aqui dentro tem um e tem mais dois aí na sua cama. Não é balão não, hein? Balão também tem dois, mas tem dois kinders na sua cama. Será que você encontra? Tira as pelúcias aí, ó. Tira? Olha de parte das pelúcias, meu amor. Aqui, meu filho. Você já encontrou três, mas tem que achar os outros dois, hein? Coloca aqui dentro. Ó, tem mais, ó. Tem mais pegadas no chão. Pra onde que elas estão mostrando? Ah, eu tenho que trocar pra quem? Será que tem alguma coisa aí? Uau! Tem mais, tem mais. Tem uma pegada aí ainda, ó. Pra onde que tá mostrando a outra ponta? Quatro. Não, ali, ó. Aqui, ó. Tá indicando, tem uma que tava ali. E a outra setinha tá indo pra onde? Aqui. Vai, abaixa pra você abrir a caixa. Será que tem alguma coisa aí dentro? Outro. Outro Kinder? Muito bonitinho? Agora você tem que encontrar os dois que tá na sua cama. E agora? Você ainda não achou eles? Ó, já tem quatro. Tem mais dois na sua cama. E eu preciso pegar mais dois pra pegar aí. Pois é, isso aí é tudo seu. Vamos? Vai lá em cima da cama de volta pra ver se você acha os dois que tá ali. Opa, cuidado. Olha debaixo das pelúcias, debaixo das coisas pra ver se você encontra. Vão? Olha o tanto de pelúcia. Será que você vai encontrar algum? Eu boto o freio de ele lá se me mexendo na cama de aqui, viu? Olha lá, ó. Será que tem algum ali? Entre o green e o yellow? Uau! Tem outro? Tem outro? Tem outro? Encontra o outro que tá aí, ó. Vamos dizer, ele está aqui na beirada. Dá uma olhada aí. Encontrou! Palmas pro Edson! Agora coloca lá dentro da sua cesta. Você tem que seguir o restante das pegadas. Pega a sua cesta. Tem mais pegadas pro Edson seguir. Vem, vem. Vou ter um sete. Vem, vem. Tem mais, tem mais. Acima tem um sete. Vem, 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 ó. Tem uma seta no chão. Ó. Feliz Páscoa. Olha mais pegadas, filho. Olha pro chão. Ó, tem uma setinha aqui. O que será que tem por aqui? Uma almofada? Será? Outro Kinder! É. Tem mais, hein? O que será? Tem mais? Não acabou ainda, não. Ó, tem mais um monte de pegada. Dá uma olhada em volta. Tem mais nove pra lá. Por quê? Tem mais? Dá uma olhadinha. Vamos ver se o Edson acha. Tem pegadas indo lá pro canto lá. Será que tá indo atrás da costina? Ou debaixo do tapete? Pra onde que tá indo? Pra lá, ó. O daqui você já pegou. Será que tem alguma coisa aí? Dá uma olhadinha. Ó, não. Aí em cima não, meu amor. E se tiver dentro? Achou outro? E por aí, ó. Dá uma olhada pra ver se você encontra mais. Encontrou outro. O que será que tem dentro dele? Ó, tem mais. Dá mais uma olhadinha. Aqui tem mais. Vamos ver, vamos ver. Olha em volta de você. Vê se você acha mais alguma coisa. Eu tô vendo, hein? Eu estou vendo um. Aqui. Outro! Tem! Voltando só dois. E você não olhou naquelas pegadas que tá lá. Será que essas pegadas estão indo pra onde? Debaixo do tapete? Atrás da costina? Debaixo do tapete não tem nada? Não. E será atrás da costina? Atrás? Será? Sim. Atrás da costina? Ah, mais dois! Pega sua cestinha e põe aí em cima do sofá, ó. Tem mais, ó. Tem setas em cima do sofá. Ah, aqui uma seta em cima do sofá. Será? Dá uma encontrada, hein? Olha, vamos ali. O nome é Edson. Será que tem alguma coisa por aí? Aê! Um super! Esse é o Supremo? Esse é o Supremo. Agora conta pra ver se você já achou todos. Um, dois, três, quatro. Não, aqui ó. Conta os cinders. E o... Um... Olha que bonito! É da Hot Wheels? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Oito, nove, dez, onze, doze, treze. Treze ovos? E agora? Você encontrou tudo? Outras palmas pro Edson? E ainda ganhou uma pelúcia! Mostra a sua pelúcia. Mostra ela. Que lindo! De Páscoa. De Páscoa. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai abrir esses kinders pra ver o que tem dentro? O grandão? O grandão que não sabe que tem uma pelúcia bem boa. O que será? Olha aí a capa dele, olha. Olha a embalagem dele. O que será que tem dentro? O que você acha que tem dentro? Eu acho que eu vou aqui. Aqui ó, tem que... Aqui ó. Tem que puxar o laço aqui, ó. Agora você tem que abrir. Pega, pega o seu prêmio. Abre ele pra ver. Aqui é um Hot Wheels. Um Hot Wheels? Aqui é um Hot Wheels. Você consegue abrir? Feliz Páscoa. Feliz Páscoa pro Edson, né? Um carro da Hot Wheels, ó. Depois a gente colar aqui, ó. As coisas dele. E aqui os kinders. Tem mais uma coisa aí dentro, ó. Vamos ver o que que é. Acho que eu vou ver só. Agora sim uma Feliz Páscoa, né? Uhum. Hum. Tá bom? Uhum. Gente, os Minions veio quatro desse, um desse aqui, três desse. Veio quatro naves e veio três adesivos da Lucy e um do Gru. O que é isso? Você ganhou um Bunny? Eu ganhei um Bunny de presente. Você gostou? Gostou. 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 Obrigado.